Pai Thomas Pai Thomas Eu não falei, eu não falei Eu não falei que eu vi mais uma pra... Aba, Yasmin Durbininha A mãe da facção lançou mais uma, tá? Toma, toma, toma Posso começar? Toma Pai Thomas Pai Thomas Pai Thomas Toma Thomas Pai Thomas Pai Thomas Vai Toma Toma Eu não quero mais ver Pepo Quero ver seu canal Vai Toma Toma, 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 Vai, toma, toma Ai, gente do Ventura … Tá fazendo tanto por antes que esse futeiro está escutando Meu Deus! Uhuuuh Toma-toma-toma Olha a Esmin Turbininha aí porra, tá de ouro os filha da puta A braba da rocha tá aí tá